A Secretaria de Segurança Pública fez hoje um balanço das ações no mês de janeiro e também das ocorrências nos primeiros dias do pré-carnaval. O balanço foi apresentado em uma coletiva de imprensa na sede da Secretaria de Segurança Pública no Centro Administrativo do Estado. Foram apresentados os números das ações da polícia durante as festas de pré-carnaval em Salvador. Cerca de meio milhão de pessoas foram para o Circuito Dodô durante o Fuso E Furdunso e a melhor segunda-feira do mundo. Tivemos mais de meio milhão de pessoas contabilizadas nos portais de abordagem. Lógico que isso é uma forma estimada, porque além de não ser estéreo, não estavam todos os portais ativos ainda, estavam só os portais do Circuito Tapajós, mas também mostra que nós tivemos um volume maior de pessoas esse ano, no mesmo comparativo do ano de 2023. O destaque é que não tivemos nenhum crime violento ao longo desses dias e diminuição dos principais índices de crime contra o patrimônio. Nos três dias do pré-carnaval, a polícia apreendeu cerca de 1.500 objetos como facas, tesouras e estiletes. Durante o Fuso E, um foragido da Justiça por dívida de pensão alimentícia foi preso com o auxílio do reconhecimento facial e uma jornalista foi detida por injúria racial. Na segunda-feira, um homem foi preso com 2.700 reais em dinheiro, 5 quilos de cocaína, dezenas de comprimidos de êxtase e maconha. As drogas seriam vendidas durante o carnaval. Segundo a Polícia Civil, o suspeito foragido de Santa Catarina tinha mandado de prisão em aberto por tráfico de armas. Nós fizemos operações no ferryboat, no aeroporto, só no aeroporto, com o nosso canil. Nós apreendemos mais de 15 quilos de drogas, fizemos também na BR, que chamamos de pista legal, com a prisão de dois indivíduos e ontem nós prendemos mais um outro indivíduo, que era de Santa Catarina, que estava aqui traficando drogas sintéticas. Com ele foi apreendido um material em torno de um milhão de reais e que, segundo ele, seria distribuído aqui durante o carnaval de Salvador. A Secretaria de Segurança Pública também fez um balanço das ações em janeiro, no estado. Foram apreendidas 500 armas, sendo 10 fuzis. Houve uma redução de 18% nas mortes violentas, se comparado a janeiro do ano passado. Mais de 1.500 prisões foram realizadas e cinco líderes de facções localizados. O balanço foi apresentado um mês após os casos de violência no bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador. Só nesta região da cidade foram registrados 11 tiroteios em janeiro. Três pessoas morreram e duas ficaram feridas, de acordo com o Instituto Fogo Cruzado. O pico da violência foi entre os dias 8 e 14 de janeiro. A disputa entre facções criminosas é o principal motivo dos confrontos no bairro. No dia 30 de janeiro, dois fuzis foram apreendidos pela polícia na localidade. O policiamento foi reforçado na região. Nós temos acompanhado de perto, feito inclusive um trabalho contínuo de inteligência. Aprendemos ainda na última semana dois fuzis, uma grande quantidade de droga e também valores em dinheiro ligado a um grupo criminoso. E vamos continuar. Fiquem tranquilos que a Polícia Militar estará presente junto com a outra instituição para levar a tranquilidade que o bairro merece. Tchau.